Você sabia que é possível você criar um lembrete aqui no Telegram? Pois é, não é necessário nenhum bot, nenhum aplicativo externo. Apenas com uma função bem simples aqui do Telegram, é possível você criar um lembrete para quando chegar a determinada data e hora específica, uma determinada mensagem chegar até você, certo? E para fazer isso, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesses três traços, mensagens salvas. E aqui em mensagens salvas, nas mensagens, você vai escrever a mensagem que você quer receber em uma determinada hora e data, ou seja, para servir como um lembrete. Por exemplo, eu quero... vou ao dentista, por exemplo. Eu posso associar alguma mídia, mas eu vou deixar só uma mensagem de texto aqui mesmo. Vou ao dentista. Em vez de eu simplesmente mandar a mensagem aqui, você vai segurar aqui e vai apertar aqui em criar lembrete. Aí aqui você vai escolher a data exata que você vai querer que apareça esse lembrete, por exemplo, no domingo. E a hora exata, por exemplo, eu vou colocar aqui as nove horas, nove e meia. Pronto. Feito isso, o lembrete foi ativado. Quando eu volto aqui, note que vai aparecer esse calendário aqui, mensagens salvas. Quando eu apertar aqui, eu vou entrar nessa aba onde vai ter todos os lembretes. E aqui eu posso estar criando vários e vários lembretes. Por exemplo, lembrar de ir na casa de dia. Aí eu seguro, criar lembrete. Aí amanhã, às oito e trinta e seis. Eu aperto aqui e lembrar. Pronto. Assim sucessivamente. Eu posso apagar segurando aqui e eu posso editar também. E se eu apertar aqui, aqui do lado, eu também posso reagendar. Modificar aqui a data. Certo? E assim sucessivamente, eu posso ir criando vários e vários lembretes. E assim que chegar aquela hora exata e a data do lembrete, você vai receber uma mensagem do Telegram. Certo? Uma mensagem do Telegram notificando exatamente a mensagem que você programou aqui como lembrete. Beleza? E detalhe. Esse recurso só é possível fazer dessa maneira que eu ensinei. Não é possível você entrar em um grupo ou outro tipo de chat e fazer isso. Você precisa entrar nas mensagens salvas. Tanto aqui, olha. Ela também existe aqui. Cadê? Tá aqui. Mensagens salvas. Ela existe em forma de chat, mas você pode encontrar ela aqui do lado também. Mensagens salvas.